Empresas de telemarketing terão que adicionar o número inicial 0303 para que os usuários ao receber a ligação possam identificar e saber que se trata de uma ligação comercial. Já está valendo. Ao receber qualquer ligação no celular com o número inicial 0303, pode ter certeza. Do outro lado terá alguém te oferecendo um produto ou serviço. Em vigor desde a última quinta-feira, a decisão da Anatel vem de encontro com o desejo de muitos usuários de telefonia móvel terem mais privacidade. O Charles é mototaxista e vive assim, com o aparelho celular na mão à espera de contato com passageiros. Mas entre uma corrida e outra, é comum receber uma ligação do tão famigerado telemarketing. No trânsito, a gente está aqui para atender o cliente como você está no trânsito. Muito incômodo. Você tem que estar parando, você tem que estar atendendo. A gente não destrata as pessoas que ligam para a gente, que são prestadores de serviço como eu. Mas incomoda muito. A gente está pedindo para colocar uma observação lá na empresa. Para que a empresa diminua esse incômodo, que já tem um transtorno. E acredito que na cidade tem várias empresas. Não há necessidade de tanto incômodo que está fazendo essa parte deles. Então assim, porque às vezes você atende achando que é um cliente, né? Sim, a gente vai atender porque o cliente está ligando, a gente está em movimento. Mas eles ligam em excesso. Você tem que estar parando três, quatro vezes num percurso. O Charles não é uma exceção. Uma das reclamações mais comuns no Procon de Três Lagoas é esse assédio por telefone de empresas especializadas em vendas por telefone. Luiz Akira, assessor especial do Procon, acompanha de perto este drama do consumidor. As reclamações sempre são as mesmas. São pessoas que recebem várias ligações o dia inteiro. As operadoras ficam ligando o dia inteiro. São pessoas que recebem em torno de 20, 40 ligações por dia da mesma operadora. Então isso acaba perturbando, acaba incomodando, acaba chateando esse consumidor e até irritando esse consumidor, que já não aguenta mais essas operadoras persistirem nessas ligações onde o consumidor não quer. Ele não quer o produto, não quer o serviço ofertado por essas operadoras. Então isso se tornou uma atividade não desejada perante o consumidor. O assessor do Procon ainda lembra que outras ferramentas, como o site nãoperturbe.com.br, continuará disponível para que o consumidor possa continuar cadastrando os números indesejados. Você também pode estar se cadastrando no site Não Me Perturbe, você coloca os números indesejados, para nunca mais receber também a ligação destes números indesejados. Porém, no site Não Me Perturbe, a ação já não é na hora. Você cadastra e naquele mesmo instante, esse número já não vai aparecer mais no seu celular. Ele só vai passar a se tornar efetivo depois de 30 dias. A medida da Anatel vale apenas para ligações para celular. Para telefones fixos, entrará em vigor a partir de junho deste ano. E empresas de cobrança ou instituições de caridade que pedem doações por telefone, não serão obrigadas a adicionarem o número 0303 de identificação. O que não diminui o tamanho da conquista para o consumidor. O vigilante Jean Maximiano que o diga. Às vezes é chato, né? Eles ficam ligando direto para oferecer plano e às vezes a gente nem está precisando e eles ficam oferecendo para a gente. Quando você percebe que a ligação já é de telemarketing ou de algum operador tentando te vender o produto, o que você faz? Eu já nem atendo. É? Eu já nem atendo porque eu já sei que é para oferecer plano para a gente. Para mim nem compensa, né? Eu já sei que é para você.